Na valente terra nordestina Era a terceira vez que Virgulino Ferreira da Silva, natural de Vila Bela, Pernambuco, hoje em Serra Talhada, acampava com seu bando no Angico. Ali ele se sentia seguro, uma vez que desde 1928, quando passou a atuar na área, edificou uma eficiente rede de coiteiros que monitorava a movimentação policial na região. Além disso, contava com a proteção de poderosos coronéis sertanejos que lhe forneciam munição, roupas, calçados e dinheiro. Essa malha protetora, aliada à sua reconhecida competência como combatente, foi fundamental para que o Rei dos Cangaceiros conseguisse sobreviver por 20 anos a tenais perseguição das forças policiais. Porém, o inverno de 1938 estava destinado a ser o último de sua vida. Em 10 de novembro de 1937, o presidente Getúlio Vargas dá um golpe de Estado, vira ditador e implanta o Estado Novo. Regime centralizador e policialesco que pressiona os interventores federais do Nordeste para que o cangaço fosse extinto e os cangaceiros exterminados. Outro fator determinante para a morte do governador do sertão foi o documentário Lampião, o Rei do Cangasso, produzido em 1936 por Benjamin Abraão, mascate libanês e ex-secretário do Padre Cícero, exibido em uma única vez num cinema de Fortaleza em 1937. O filme provoca a ira do ditador e mostra Lampião e seus comandados muito à vontade num acampamento na Caatinga Alagoana, onde dançam, costuram, cozinham e ainda zombam da polícia simulando tiroteios. Indignado e possesso, Vargas queria saber como o cineasta amador teve acesso tão fácil a um bando cangaceiro perseguido há anos por inúmeros contingentes policiais que diziam ter enormes dificuldades em localizá-lo e liquidá-lo. O governo manda apreender o filme, do qual restam hoje apenas 14 minutos, e apertar os interventores. Ele exige uma solução imediata para a questão do cangaço. A ordem é repassada aos comandantes gerais das polícias militares, que cobram o empenho máximo dos chefes de volantes, intensificando a perseguição aos bandoleiros. Todo comandante de volante sabia que Lampião, além de estrategista brilhante, audaz e chefe com liderança incontestável sobre seus subordinados, contava ainda com uma tropa invisível, formada por pequenos agricultores, vaqueiros, barqueiros, almocreves, comerciantes, padres, policiais corruptos, fazendeiros remediados e poderosos coronéis, senhores absolutos de determinadas regiões, onde mandavam na política, na igreja, na justiça e, claro, na polícia. Além do mais, a partir de 1928, o capitão Virgulino dividira o bando em subgrupos itinerantes, comandados por tenentes de confiança, mas mantido sob seu comando supremo, dificultando as ações policiais. Desta forma, ficava quase impossível para a parte honesta dos agentes, da lei e da ordem, cumprirem suas missões repressivas contra o cangaceirismo. Somente um vacilo absurdo do chefe cangaceiro, ou uma traição absolutamente inesperada, poderia mudar o jogo em favor dos que caçavam Lampião e seus comandados. Foi então que, no dia 28 de julho de 1938, o imponderável conspirou em favor de Bezerra, chefe da volante estacionada na Bela Piranhas, uma lapinha sertaneja engastada entre os morrotes que debruçam sobre o velho Chico, 300 quilômetros a noroeste de Maceió. Pedro de Cândido, coiteiro de confiança de Lampião, foi até Pão de Açúcar na casa de seu compadre Joca Bernardes, coiteiro de curisco, chefe de subgrupo e o segundo na hierarquia cangaceira, compraram uma grande quantidade de barras de queijo, mas Jocas argumentou que não poderia vender, tendo em vista que o produto já foi encomendado por um freguês. De tanto insistir, Pedro acabou comprando um lote que dava para alimentar um grande grupo, levantando suspeitas de Joca de que os consumidores fossem cangaceiros acoitados nas proximidades. Na véspera, Joca foi avisado pelo cangaceiro pancada do grupo de curisco, que no dia 21, Lampião atravessara o São Francisco de Alagoas para Sergipe, estando num coito próximo. Na noite de terça-feira, 26, Joca vai à delegacia de Piranhas e conta ao sargento Aniceto Rodrigues suas cismas com relação a Pedro de Cândido. Eu não sei onde está Lampião, mas se vocês imprensarem o Pedro, ele conta, garantiu Joca a Aniceto. Reconhecendo a importância da informação, o sargento vai ao posto telegráfico da estação ferroviária e manda transmitir ao tenente Bezerra que realizava diligência na Vila de Pedra, hoje Delmiro Gouveia, o seguinte telegrama. Venha, urgente! Boi no pasto! Entendendo o código, Bezerra responde. Reúna soldados que puder. Venha caminhão encontrar-me, meio caminho, a fim combinarmos serviço-campanha, fora vista-espectadores. Sigo a pé! Há quem diga que o motivo de Joca Bernardes delatar Pedro de Cândido foi a inveja. Segundo pesquisas, o delator não se conformava com a diferença com que o seu compadre era tratado por Lampião, enquanto ele, Joca, era desprezado por Corisco. Em Piranhas, Aniceto junta doze homens num pequeno caminhão e, na manhã de 27 de julho, parte pelo meio da feira da cidade anunciando aos quatro ventos que iria combater Lampião num lugar distante. Ele tinha certeza de que logo a rede de coiteiros faria com que as informações chegassem aos ouvidos dos cangaceiros que relaxariam a segurança, fato que acabou ocorrendo. Operação sigilosa. No início da tarde, 27 de julho, Bezerra, Ferreira de Melo e Aniceto se reúnem no meio da caatinga para montar o plano da emboscada. A força coluna policial atravessa o rio, arrastando também Durval, de 17 anos, irmão de Pedro, ou o último a levar encomendas para os cangaceiros na Grota do Angico. No início da tarde, 27, Bezerra, Ferreira de Melo e Aniceto se reúnem no meio da caatinga longe de seus soldados e montam uma operação sigilosa composta por 50 homens. A volante entra em piranhas à noite, embarcando em três canoas amarradas umas às outras como se fosse um só barco. A primeira parada é no povoado de Entremontes, onde Pedro de Cândido é capturado e torturado, acabando por confessar que Lampião está na Grota do Angico, margem sergipana. A coluna policial atravessa o rio, arrastando também Durval, de 17 anos, irmão de Pedro, que foi o último a levar encomendas para os cangaceiros na Grota. Dividida em três grupos de combate, a volante inicia por volta das 4h30, a marcha pelos leitos pedregosos dos riachos secos que conduzem ao coito. À frente, sob as miras de suas armas, seguem os irmãos que guiam a tropa. Embora estivesse tentando várias vezes, Lampião jamais conseguiu adquirir armas automáticas. Em meio a uma densa neblina que cobria o morro das perdidas, a volante caminha lenta e silenciosa. Só então, Bezerra revela aos soldados que logo mais eles iriam topar com Lampião e seus cabras. O clima fica tenso e alguns tomam goles de cachaça misturada com pólvora para dar coragem. No covil, o chefe cangaceiro acabara de comandar uma reza. Estava em pé com um enorme punhal de bainha de prata atravessado na cartucheira. O mosquetão encostado numa pedra e o chapéu enfeitado com três estrelas pendurado num arbusto. Cerca de 650 metros após o início da caminhada desde a margem do São Francisco, a vanguarda do aspirante Ferreira dá de cara com o cangaceiro amoroso que for ao caldeirão buscar água em poçada para fazer café. Surpreso e nervoso o soldado Abidon abre fogo mas erra e o bandido foge. Com o susto Lampião vira-se de frente para a volante e recebe um tiro certeiro reivindicado pelo soldado honorato o Noratinho. A bala vara sua cartucheira de couro acerta o punhal resvala e lhe atinge o baixo ventre. O capitão tomba. O Porto